Oi, meu nome é João Paulo Gonçalves, sou ator, meu personagem é Elias. Foi maravilhoso fazer parte desse projeto, que ele mostra um lado mais humano da comunidade, que normalmente os outros filmes não mostram. Eles mostram como se o bandido nascesse bandido, e ele não tivesse uma oportunidade na vida. Foi muito bom, foi uma energia boa, acabou juntando uma família, né? E isso foi gratificante também, juntou pessoas que estavam afim de trabalhar, entendeu? Afim de mostrar à comunidade a favela de uma forma que as pessoas normalmente não mostram, entendeu? Fuga da Rocinha, 2016, simbora, vem com nós! Tchau, tchau!